Mas é ruim. Eu gosto de falar que sou de Tamandaré porque me remete a outro assunto, que eu sou pobre também. Ah, não, né? Tamandaré deve ser rico, certeza. O cu que é. Eu sou pobre. É ruim ser pobre, né, cara? Só quem é pobre sabe por que é ruim ser pobre, porque as coisas vêm do maior pro menor. Isso é fato. Eu sou de uma família de quatro irmãos, eu sou o mais novo, eu caos 42 desde os sete anos de idade. Meu irmão ganhava um queixuto novo, o velho vinha pra mim. Eu não sei se vocês sabem, mas o queixuto não tem fim aquela merda. Porque a parte de cima, ah, essa destrói, né? Agora a sola tá lá. Na cabeça do pai do pobre, eu tenho que usar até acabar, né? O pai do pobre é esse jeito, né, cara? Porque o filho do pobre não tem aquela disposição do filho do rico. Ele fala assim, papai, eu queria um Playstation 4. O pai, ele fala, quantos jogos você quer? Não com esse sotaque lazarento que eu tenho aqui, mas ele fala bonito, não, quantos jogos você quer? Não mudou muito, né? Agora vai eu, né, quando eu era criança, eu sou pai, eu queria, pá, você não tem querer, cala essa boca. Desse jeito, meu pai do pobre. É ruim você, pô, né? Eu ganhava aquele queixutão, eu tinha que ficar feliz ainda, porque o meu irmão passava correndo, meu irmão, o irmão mais velho é o satanás, né? É provoquento, lazarento. Ele passava correndo, mas eu tô correndo mais rápido, ó, tô correndo mais rápido. Ele falou, ô, lazarento. Até um dia que eu ganhei um Lecheval de Luizinho, eu falei, ah, você fodeu agora. Lembra o Lecheval de Luizinho? Quase mori por causa desse tênis. Fui atravessar a rua, ele piscava e fazia... E eu fui atravessar a rua, não prestava, ele pisca, ele pisca, ele pisca, ele pisca. Vinha o carro. Eu falei, ó, é uma merda. Eu tinha um primo, meu primo era playboy pra caramba, mas pensa num piato que tinha dinheiro. Pra vocês terem uma ideia, a casa dele, o banheiro era dentro da casa. Tinha muro. Piato, é de jeito nenhum que pode mesmo, sabe? Esbanja, esbanja, mesmo. E um dia o pai dele deu um Dharma pra ele, ele não olhava mais na minha cara. Eu falava, você que é meu primo? Ele falava, sou nada, sai fora. Lembra do Dharma, marronzinho, que é no alto, aqui assim, ó? Né? E meu primo não olhava mais na minha cara. Até que um dia, o pobre também tem uma coisa, ele nunca ganha nada diretamente dos pais dele. É sendo da patroa da mãe, né? Tem essa, né? Pessoal, é sério, a gente ganha as coisas da patroa da mãe. Eu, graças a Deus, o filho da patroa da mãe, a mãe trabalhou lá até quando eu tinha 18 anos, né? E o filho da patroa da mãe tinha a mesma idade que eu. Graças a Deus, e ele ganhava muita coisa. Porque eu ganhava muita coisa dele. E aí, meu primo, com aquele Dharma dele, um dia eu ganhei um high-tech. E falei, ah... O high-tech era 43, porque eu não sei o que acontecia com o pé do piá, sabe? 43, uma criança? Não pode! Porque eu pensei, piá não é normal, esse lazareto, né? Deve que era um mutante esse piá, só pode, um X-Man, né? E veio aquele high-tech pra mim, 43, e eu calçava o quê? 37, eu acho, na época. Porque eu sou uma criança normal, né? Hoje em dia nem tanto, né? Mas na época eu era meio normal ainda. E aí, o que acontece? Eu andava, o high-tech falava assim pra tudo. Eu andava, o bico do high-tech era aqui, ó... Bom, 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 bom...